Olá pessoal, meu nome é Anialine Mendes, eu sou a psicopedagoga que vou estar atuando aqui no Espaço Desenvolver e eu estou aqui para convidar vocês para participarem no dia 14 de março da nossa inauguração onde vocês terão a oportunidade de conhecer todos os profissionais que estarão aqui trabalhando e atuando no nosso Espaço de Atendimento Multidisciplinar. Eu espero vocês!